Música Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está a caminho do Brasil depois de participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Durante a viagem, ele também teve uma série de reuniões que duraram toda quarta-feira. À noite, o presidente participou de um jantar a convite da organização do Fórum e fez um balanço do encontro. Vamos acompanhar na reportagem de João Pedro Neto. Foram mais de 10 encontros ao longo do dia com governantes, representantes de organizações internacionais e executivos dos setores de energia, química, alimentos e bebidas. Uma das reuniões foi com um diretor executivo da Shell, que disse que as medidas adotadas na área de óleo e gás são positivas para os investimentos. O presidente se encontrou ainda com o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, que disse que espera um aumento da relação econômica entre os dois países e que empresas brasileiras são bem-vindas para atuar no Líbano e ajudar a reconstruir a infraestrutura do país. A agenda de Temer incluiu reunião com o presidente do Conselho de Administração do Goldman Sachs Internacional, um dos principais bancos de investimento do mundo, José Manuel Durão Barroso. Ex-primeiro-ministro de Portugal e ex-presidente da Comissão Europeia, ele disse que trocou informações com Michel Temer sobre a situação do Brasil e afirmou que as reformas em curso são importantes para a modernização do país. Por isso estamos confiantes na capacidade do Brasil, do Brasil como país, de ultrapassar essas dificuldades. Eu pessoalmente entendo que as reformas em curso são, no bom sentido, para a modernização do país, quer a chamada reforma trabalhista, quer a reforma da Previdência, que está neste momento a ser discutida. Nós em Portugal, se me permitem fazer a comparação, fizemos uma reforma da Previdência que foi na altura muito discutida, mas que hoje tem um consenso, porque é uma forma de garantir a sustentabilidade a médio prazo da Previdência, portanto de ajudar sobretudo aqueles que mais necessitam. O dia do presidente Michel Temer em Davos terminou com um jantar oferecido pela Organização do Fórum Econômico Mundial. Em discurso, o presidente fez um balanço do dia e falou das intenções de investimentos no Brasil. Hoje eu atendi cerca de 12 presidentes de grandes empresas que investem no Brasil e que foram comunicar-me que iriam ampliar estes investimentos, além de outros tantos que não começaram a investir, mas que naturalmente se entusiasmam com o nosso país e querem promover vários investimentos no Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participou do Fórum em Davos, também participou. De lá, ele falou com exclusividade para o programa de rádio A Voz do Brasil. Meirelles fez um balanço da participação brasileira no evento. Vamos acompanhar. O Brasil está tendo uma participação muito importante. Os investidores em geral, empresários e autoridades do mundo todo, estão muito mais otimistas em relação ao Brasil, comparado, por exemplo, com um ano atrás. Um ano atrás tinha uma expectativa muito positiva. Agora não, é algo consolidado, o Brasil já está aprovando as reformas fundamentais, o Brasil já voltou a crescer, já criou empregos em 2017, o número grande, está criando empregos e uma expectativa de crescimento elevado em 2018. Portanto, o Brasil hoje, de fato, é uma presença importante, cada vez com maior inserção internacional, com maior prestígio internacional. O discurso, a fala do presidente da República hoje, Michel Temer, foi muito bem recebida. As reuniões bilaterais estão muito produtivas, empresas estão comprometidas em aumentar os seus investimentos no Brasil e também nós temos visto autoridades que estão se sentindo, inclusive, motivadas a fazer também o mesmo tipo de reforma que o Brasil está fazendo nos seus respectivos países. O visto eletrônico brasileiro foi lançado nos Estados Unidos. Atualmente, os turistas norte-americanos injetam por ano, na nossa economia, cerca de 710 milhões de dólares. A repórter Mara Knup tem ao vivo outras informações. Bom dia, Mara. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. Olha, foi lançado nesta quarta-feira, portanto, ontem, nos Estados Unidos, o visto eletrônico para turistas norte-americanos que desejarem visitar o país. Bom, agora são quatro os países beneficiados com o visto. Além dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão já haviam sido beneficiados com a medida. Só dos Estados Unidos, por ano, mais de 570 mil turistas visitam o Brasil e injetam na economia cerca de 710 milhões de dólares, conforme você falou aí, Carolina. Para o ministro do Turismo, a facilidade do visto eletrônico vai aumentar o fluxo de visitantes no país. Segundo estudos da Organização Mundial do Turismo, a perspectiva é que tenhamos um aumento de cerca de 25% ao ano no número de visitantes para o nosso país. Países como os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália estão sendo atendidos nesse novo pleito do visto eletrônico, que vai baratear o visto de 160 dólares para 40 dólares e, com certeza, vamos ter mais visitantes no nosso país, gerando emprego, gerando oportunidades, dinamizando o nosso turismo. A balança comercial deverá ter um incremento de mais de 1 milhão e 100 milhões de dólares com as visitações dos turistas desses países no nosso Brasil. E o Ministério do Turismo fez aí uma projeção para o feriado de carnaval que este ano ocorre entre 9 e 13 de fevereiro. Só neste período deverá haver um crescimento de 0,75% no número de turistas em relação ao feriado do carnaval no ano passado, o que deve significar um fluxo de mais de 10 milhões de visitantes brasileiros e cerca de 400 mil viajantes internacionais. Esses números representam uma injeção de mais de 11 bilhões de reais na economia. Volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. Os Correios lançam hoje uma nova ferramenta que vai permitir o acompanhamento das encomendas de objetos registrados apenas com o CPF ou CNPJ. Fica assim dispensada a obrigatoriedade de informar o código do objeto. O número do CPF e CNPJ para o rastreio vale tanto para remetentes quanto destinatários e deve ser informado na hora da postagem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.